E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tem muito tempo que eu não faço um vídeo aqui, né? Deve ter... Acredito que uns dois, três meses. Mas é porque não tá dando tempo mesmo pra gravar nada. E hoje eu vou tentar trazer um conteúdo mais tranquilo. Não tão pesado, não tão naçante. É até pra mim mesmo que eu preciso dar uma acalmada. Hoje a gente vai falar sobre emulador. Um site que é muito bom pro emulador. Eu pensei em fazer vídeo. Vou fazer o vídeo de todos os emuladores que tem nesse site. Vou mostrar as rooms. Que todos tem uma... Toda uma... Uma biblioteca de jogos. Que é muita opção de jogo. Muita opção de emulador. E eu vou estar aqui trazendo pra vocês. Pra vocês poderem até jogar um PS2, um PS... Um PS1, PSP. Não tem PS3, mas... Eu posso dar essa dica também. Como emulador. Certo? Curte, se inscreve aí embaixo. E vamos... Vamos pro vídeo. Bem... O nome do site é Winsler. Eu vou sempre deixar aqui embaixo o link deles. Focou aí. É bem pequenininho o link. Se vocês quiserem até digitar da... Vim.net. Ele é um site que tem... Uma biblioteca de jogos. Uma biblioteca de emuladores. Ou seja, ele já vai te ajudar pra baixar todos os seus emuladores. Você já vai ter aí... Mesmo no próprio site os instaladores. Então, no exemplo, aqui ó. Eles tem... Isso de bibliotecário pra jogo. Nintendo. Mega System. Genesis. Super Nintendo. Playstation. Um dos mais famosos. Playstation. PS2. PS3. 360. Então, dá pra ver que eles tem... Emulador quase pra tudo. Até pra PSP, Nintendo, Nintendo. Eles tem... Repertório pra quase tudo. E os emuladores. Ele tem uma aba de emuladores. E tem esses pra Nintendo. São quatro tipos. Um pra Android. O resto tudo é pra Windows. 32 bits. É o 64. Esse é só pra 64 bits. Esse aqui de baixo. É do Genesis. Super Nintendo. Saturn. Playstation. Então, ele sempre te dá um guia. Até pra Android, gente. Se você for jogar no telefone. Alguma coisinha. Tem. Eu pretendo gravar mais pra frente. Uma gameplay. Por telefone. Porque eu... Cheguei a usar. Cheguei a jogar o de PSP. O de PS2. O que tem de PS2 aqui? Deixa eu ver. O que tem de PS2 aqui? Não é o mesmo que tem pro telefone. O do telefone é um pouquinho mais pesado. Isso roda meio estranho. E ele geralmente, ó. Tá vendo? Ele pede a BIOS de PS2. Então. Pra celular é mais dificinho. Mas tem como. Tem Xbox 360. O de PS3. Eu nunca joguei. Talvez. Como... Eu pretendo trazer todos os emuladores que eu tenho interesse, no caso. Que eu pretendo trazer. É PS3. PS2. PS1. PSP. Talvez um Nintendo. Não sei. Eu nunca tive contato com Nintendo. E esses mais antigos. Xbox. Eu já cheguei a jogar. Mas também. Nunca tive muito contato. Então. Eu pretendo ficar mais na área da Playstation. Mas eu ainda vou trazer outros. A biblioteca. Eu vou mostrar pra vocês. Ó. Vou voltar aqui. Que eu tinha. Que eu já tinha entrado. Na biblioteca. Você vai aqui. E tem esses daqui. Os handhelds. São aqueles portáteis. Pequenininhos. E aí. Tem os. Jogos aqui. Isso daqui é todos os anos. Tá? Não. Não é. Não é a quantidade de jogos que eles tem. Mas sim um ano que o videogame lançou. Tipo. PS2. Anos. 2000. Xbox. 360. 2005. 2005. 2005. PS3. 2006. Então. Ele vai estar sempre colocando aquilo. Como data. Referência de data. Porque. O site em si. É pra preservar os clássicos. Então. É. É. Olha o quanto que eles tem de mídia. É. Quarenta. Quatro mil e trezentos e cinquenta de mídia. Eles tem. Três mil e setecentos e setenta e nove. Então. Debump. Eu acho que a atualização do site. De mais jogos aí. Foi feito em. Ontem. Dia vinte e oito. É. Vinte e sete do dez. 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 Vai ter os mais baixados do mês. Que é o. O de euforro. Red Dead. É. GTA V. Esse aqui. A gente entrou no de. PS3. Então. As vezes. Até pra você que. Pra você que. Pensa. Em. Em pegar. Por fora. Você pode tentar. Baixar isso daqui. E arranjar um jeito de pegar esses jogos. Que estão aqui. Jogar pro PS3. Sem ter. Baixar por uma loja. Ou algo assim. Então é isso. Eu vou gravar o vídeo. Os vídeos. Jogando. Nesses emuladores. Mostrar. Como que baixa. Essas coisas. É. O. Eu lembrei. Só de outro fator. É. Digi PS2. Que precisa baixar o. Baixar o. A BIOS. Eu acho. Que eles. Passam a BIOS. Por aqui. Eles já. Eles se dão. A BIOS. Que já tá. Nesse. Onde tá vermelhinho. Você clica. E ele se dá a BIOS. Então. Não precisa baixar a parte. Nem nada. Eles já. Te oferecem tudo. Só você baixar. Que você tá lá. Configurar. E tá tudo certo. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha. Trazido. Informação pra vocês. Porque. Aqui. Sendo muito sincero. Eu acho que. O único que não faltou aqui. Que faltou no caso. Aqui. De emulador. Foi. Pra Nintendo. Nintendo. Ficou faltando. Só pra Nintendo Switch. Que aí. Não é. Tão velho. Assim. Eu acho. Que talvez. Não seja. A pegada. Do. Do site. Eu acho que. Esses. São os liberados. Entre aspas. Porque. Eu vou dar um exemplo. Lans. Tem um emulador. Pra. Pra Switch. Que chama. Skyline. O Skyline. Ele foi derrubado. A. A Nintendo. Não gostou. Da ideia. De um emulador. Pro. Switch. Que é muito novo. Né. Comparado a esses. Que. Mais novo aqui. É de 2006. Eu acho. Que é de 2008. Então. Tá tudo meio. Datado. O pessoal. Não tem. Mais. Então. Eu acho que eles permitem. A ideia. Pra preservar. A identidade. Da. Do videogame. Então. Eles deixam ainda. Mas. O. Nintendo Switch. Eles derrubaram. O site. Lá da. O site não. Mas derrubaram. O emulador. Que é o Skyline. Tanto que. Aqui não tem. Nem as ISOs. As ISOs. As rooms. Né. De. De Nintendo Switch. Tem alguns sites. Que você acha. Obviamente. Por fora. Mas. Eu nunca consegui. Vazir rodar. E nunca consegui. Baixar. A. Room. Talvez. Procurando. Aí. Pelo YouTube. Se acha alguém. Que tenha conseguido. Enfim. Foi esse vídeo. Foi rapidinho. Foi que eu expliquei. Não vai dar. Para ficar prolongando. Muito. Espero que vocês tenham gostado. Curte. Se inscreve. Aí embaixo. Comenta. Se ficou alguma dúvida. Eu. Claramente. Estou disposto. A. Responder vocês. E é isso. Valeu. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.